Olá, tudo bem? Tudo jóia? Hoje estou passando para fazer um agradecimento. Nosso nome foi citado na pesquisa realizada pela Salles como o nome mais ventilado na cidade de Varginha, na categoria de Psicóloga. O que disse nosso é nosso mesmo. Afinal de contas, por trás desse trabalho realizado, existem vários parceiros, amigos. Entre eles, eu quero aqui ressaltar ao blog do Madeira o meu agradecimento por poder escrever ali uma coluna sobre psicanálise. Quero também deixar o meu registro, o meu carinho, as pessoas do Interface com quem nós dividimos estudos em psicanálise, pesquisa, vários eventos. Meu carinho e meu agradecimento aos alunos do curso de Psicologia do Grupo UNES e também da pós-graduação em psicanálise, a qual eu coordeno. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento pela essa parceria aos alunos, aos colegas, que eu tenha felicidade de trabalhar conjuntamente, aos vários parceiros. Tudo isso é o reconhecimento do nosso trabalho. E por fim, eu quero aqui deixar o meu registro, aos meus familiares, às pessoas que estão no meu entorno, meu agradecimento, meu carinho, meu afeto e de modo também muito especial a você que nos acompanha pelo nosso site, Janilton Psicólogo e também pelas nossas redes sociais. Esse é o reconhecimento do nosso trabalho. Muito obrigado!